Pessoal, é o seguinte, cara, legal ouvir a história de vocês aí. Não existe fórmula mágica pra ter sucesso dentro da profissão, né? Por mais simples que seja a sua cidade, você pode fazer diferença na onde você está, né? Quando eu falo fazer diferença, não é só montar a barbearia mais cara, não é só ter o melhor corte de cabelo. Primeiro, pra você ser um bom profissional, gente, ser referência na cidade e tal, precisa começar dentro de casa. Primeiro, você tem que ser uma pessoa melhor. Tem gente que investe uma barbearia, um milhão de reais, tem gente que faz todos os cursos mais caros do Brasil, compra os melhores equipamentos e não sai do lugar. Será por quê? Você percebe que não é só cortar cabelo bem? Você percebe que não é só fazer os melhores cursos? Não é só ter a barbearia mais cara? Não é, gente. Então, primeiro, a gente precisa consertar a vida mesmo. Não estou falando de religião, estou falando nada disso. Estou falando em ser melhor. O que eu quero dizer com isso? Pô, dê o cheque, paga. Não queira crescer fazendo gato na net. Não seja um cara mal dentro de casa, mal pra sua mulher, mal pra filha, mal pro filho, sabe? Aquele cara ruim de jogo, aquele cara que ninguém gosta, aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada. Não seja esse tipo de pessoa. Isso trava as coisas pra gente, trava o acontecimento de coisas boas pra gente, entende? Então sai daqui do Barber Day Academy, chega em casa querendo ser melhor. Eu sei que vai ser difícil, não vai conseguir da noite pro dia. Ninguém muda o caráter, ninguém muda o jeito, o gênio, de uma hora pra outra. Cara, eu estou falando isso pra vocês porque o que mudou a minha vida de fato, gente, não foi o meu corte de cabelo não, cara. Não foi as barbearias caras que eu fiz. Não foi não. Você viu que eu trabalhei 15 anos tentando fazer? Eu sempre gostei de ter ar-condicionado na barbearia, gostei de ter um carrinho, gostei de ter uma televisão. Sempre gostei de ser o diferente. Mas eu era difícil, cara. Eu nunca fui ganancioso, mas eu era muito ambicioso. Eu queria dinheiro, eu só trabalhava pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro. Eu era aquela pessoa complicada, que não gostava de estar em família, que não gostava. O dia que eu mudei, eu mesmo, mudei a minha personalidade, o jeito de ser, as coisas começaram a acontecer. E aí agregado a isso sim, você precisa fazer bons cursos, você precisa ter um equipamento legal, você precisa ter um espaço de trabalho legal. Se você não trabalha dentro de uma barbearia que já está montada, a sua barbearia precisa ser bacana, o piso precisa estar bom, as pinturas precisam estar legais, a cadeira precisa ser boa, não precisa ser nada caro. Mas precisa estar limpo, precisa estar organizado, precisa estar legal. Gente, juntando isso, se você é um cara massa dentro de casa, para a pessoa que mora com você, para a sua esposa, seu marido, para os seus filhos, se você é um cara bom para a sua família, se você é um cara esforçado, se você faz o investimento certo, cara, por que Deus não vai abençoar a sua vida? Por que não vai acontecer as coisas? Entende? Então tem gente que não sai do lugar, você pode olhar para dentro de você, você vai saber o que precisa melhorar, eu não sei. Mas a gente sabe. Então tem gente que não sai do lugar.